Música E tudo! Música E o que? Música E ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão E ela chora E diz que vai embora Diz que vai embora E vai vir E pra satisfazer Porque se não, porque se não Ela chora e diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora Porque se não, ela chora e diz que vai embora